Ah, cada caçador um vigilante, mensagem de proximidade, vamos falar, é verdade, vamos falar de como o turismo cinegético, uma arte cinegética pode ser altamente sustentável, respeitadora da natureza, respeitadora pelos incêndios, enfim, e também de investigação. É verdade, tudo isso e muito mais com o Fernando Castanheira Pinto, muito obrigado à Confederação Nacional de Caçadores, é um privilégio, é muito bom estar consigo e esclarecermos o nosso público, porque nunca é demais, quando falamos da caça, da arte cinegética, falamos tudo isto, respeito pela natureza. Exatamente, a caça é uma paixão e como tal, digamos, está na essência dos caçadores, o campo, a natureza, o meio rural. Hoje consideramos que é extremamente importante, digamos, que o desenvolvimento do mundo rural possa essencialmente passar pela caça. Aliás, essa questão que colocou agora, inclusivamente, que diz respeito aos incêndios e aos vigilantes, foi um projeto que se iniciou o ano passado e que focou-se nos caçadores, porque são aqueles que, eventualmente, em determinadas alturas do ano, nomeadamente na altura dos incêndios, andam na floresta. Portanto, cada caçador é um vigilante, por assim dizer, um primeiro alerta de um procedimento que pode ser dado para, também, aquilo que nos fustiga todos os anos com os incêndios, os caçadores poderem ter um papel muito importante. Uma primeira intervenção, é fundamental. Exatamente, é uma primeira intervenção que, por vezes, é fundamental, são os primeiros minutos para podermos resolver o problema. Os caçadores são muito mais do que isso na natureza, portanto, preservam, sustentam, como disse, a sustentabilidade da caça, hoje é importante, portanto, é importante saber caçar e, para isso, não se pode caçar, digamos, sem nos aliarmos à ciência, sem nos aliarmos a tudo aquilo que é o ordenamento e o fomento das espécies. Temos graves problemas de origem sanitária, as doenças dos animais e, então, é nosso empenho, juntamente com as entidades da tutela, com as universidades, nomeadamente no âmbito do Centro de Competências, que é uma estrutura nova na qual estamos muito empenhados, onde aí unimos forças com o Instituto de Conservação da Natureza, o INEAV, a Direção-Geral de Veterinária e outras organizações do setor da caça, para um apoio à tomada de decisão, para que a caça possa ser sustentável. Se a determinada espécie, por qualquer momento, está em risco, temos que estudá-la, temos que saber o que podemos fazer. Nós temos aqui, trouxemos alguns roll-ups que vão visualmente demonstrando essa intervenção, por exemplo, aqui o seu ponto de vista sanitário, a doença hemorrágica... Projeto Mais Coelho. Estamos no segundo ano do Projeto Mais Coelho, é um projeto que, em princípio, passa a desenvolver durante três anos e que tem como fim, conseguirmos ter uma vacina oral para, digamos, combater a chamada doença hemorrágica viral. Há um grupo de trabalho, nas quais as organizações do setor da caça, através de 45 zonas piloto, com o INEAV, digamos, nós fazemos o trabalho de campo, é um laboratório natural e, portanto, com o objetivo da nossa vacina, vamos tentar combater esta praga que é a hemorrágica. O coelho, como sabem, está na base, na cadeia alimentar de muitos animais, por assim, é um regulador dos próprios caçadores. Portanto, ele doente pode desenvolver em cadeia doença. Ou não existindo coelho, haver movimento de caçadores para outras espécies, há maior pressão, nomeadamente, no javalim, espécies de caça maior, portanto, o coelho é um regulador. Nós precisamos de combater as doenças do coelho, precisamos de ter muitos coelhos para que, mesmo, nomeadamente, a questão do lince ibérico, a questão de outros predadores, é um equilíbrio, por assim dizer. E temos também... Investigação. Eu acho que esta parte aqui é notável, esta vossa sinergia, não é? Portanto, exatamente. Nós temos quatro eixos de intervenção. Investigação, monitoração de boas práticas, gestão sanitária, comunicação, divulgação e informação. Focava-me um bocadinho nesta última. É fundamental a comunicação. Há muita gente que não entende os caçadores. Quer políticos, quer a sociedade urbana. A caça não está no terreiro do passo, mas, efetivamente, a maior parte das pessoas podem, eventualmente, passar pelo terreiro do passo e passa a legislação pelo terreiro do passo. Portanto, e nós... É muito importante a comunicação com as camadas jovens, irmos às escolas, que se perceba aquilo que é o nosso trabalho na natureza, aquilo que pode ser o valor económico da caça, porque a caça tem um valor económico que, aliás, os espanhóis já o fizeram, já conseguiram demonstrar o que representa para o PIB de Espanha a caça. Nós, neste momento, dentro deste centro de competências, pretendemos fazer esse trabalho e valorizar muito para que a sociedade veja que a economia da caça, a economia no meio rural e, essencialmente, outra questão fundamental que é a valorização da carne de caça, porque hoje todos nós sabemos que comer carne de caça é bom, é melhor, não sei o que eu digo, são os nutricionistas. É um dado objetivo. É um dado objetivo e, para isso, temos que fazer a certificação da carne de caça. Este centro de competências vai nesse sentido, nesta parte também da comunicação e da parte da socioeconomia da caça. A gestão sanitária é importante, temos que estar sempre em cima das doenças. Temos uma ameaça em toda a Europa da peste suína africana, por isso há um plano de ação neste momento em vários eixos, porque se a peste suína africana chegar ao nosso país, por exemplo, o que diz respeito às suiniculturas, é um grave problema, portanto é um problema econômico muito, muito, muito grande. Prontinho, ficamos com uma ideia... Hoje temos as práticas de gestão e tudo isso, investigação, pronto, que... Ou seja, estamos aqui, viemos ao mundo urbano, dizer aquilo que a caça representa, aquilo que nós somos e aquilo que representamos, digamos, para toda a sociedade, desde o mais pequenino, desde os 8 aos 80, como se estima a dizer. Prontinho, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom trabalho, um bom verão, sempre em segurança. Obrigado. E parabéns pela iniciativa, um caçador, um vigilante e veja com outros olhos a caça, até porque não é coisa nova, tem mais de 2 mil anos, portanto o homem começou a caçar e agora sendo feito com responsabilidade, tudo faz sentido, com a devida ordem e formação.